O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informa, ele acabou comunicando que o andamento de três operações de par e siga na BR-470 vão acontecer a partir de hoje. As intervenções são de trânsito e são necessárias para avançar com as obras de restauração, adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos da BR-470, para que os serviços sejam executados de forma adequada e segura para todos os envolvidos. O trânsito nos locais fluirá em uma pista com sentidos alternados. Entre Ibirama e Apiúna, no quilômetro 111, na ponte sobre o rio Itajaiaçu, o par e siga é vespertino nesta quarta-feira, para concretagem de consoles, macaqueamento da estrutura e substituição dos aparelhos de apoio, com tempo de operação de aproximadamente três horas. Já em Apiúna, entre o quilômetro 95 e o quilômetro 99, pare e siga diurno, que deve operar entre quarta e sábado, para o andamento das obras de micro-revestimento na rodovia. Já em Pouso Redondo, entre o quilômetro 191 e o quilômetro 194, na Serra da Santa, o pare e siga diurno, que deve operar de hoje até o dia 20 de setembro, para aplicação de concreto asfáltico. As operações estão previstas para acontecer entre as sete e as 17 horas e podem ter o cronograma alterado em caso de condições climáticas desfavoráveis.